Olá, não te esqueças de te inscrever no canal e para não perder os vídeos que mais gostas, ao lado do botão de inscrever-se tens o sininho. Se clicas nele e escolhes enviar todas as notificações, receberás sempre uma mensagem cada vez que saia um vídeo novo. Obrigado. Boas pessoas, sem ser casas, estamos aqui de volta para mais um vídeo. E desta vez estamos aqui com mais um episódio, mais uma partida de Lucky Pixelmon. E eu estou aqui com o AJ que não tem olhos bugalhados. Agora eu tenho, agora eu estou brabão, agora eu estou bravo. Agora temos que fazer uma cirurgia à cabeça do AJ, pessoal. Vamos fazer uma cirurgia assim para colocar uma cabeça de dragão em mim? Mano, nós só falamos em cirurgia, já reparaste? Meu Deus, você acredita que o pessoal está querendo? Quando é que não vai tomar mais o meu cabelo, hein? Está doendo. É no fim de semana, já te dói o cabelo, mano? Mano, machuca mesmo, tru da tru assim, dói, dói, dói. Pessoal, no fim de semana vem aí a cirurgia ao AJ. Quem quer ver a cirurgia, por favor, comentem aí embaixo muito. Comentem aí embaixo, hashtag cirurgia do AJ. Cirurgia do AJ. É isso aí. Toda a gente a comentar a cirurgia do AJ. E não esquece, que hora, que hora que vai sair o vídeo? Para deixar o pessoal antenado já. Ah, mas não sei lá. Não sei fazer as contas. É isso aí, galera. Eu não sei fazer as contas também. É o primeiro do dia, mano. É o primeiro do dia. Primeiro vídeo do dia vai ser cirurgia. Ah, não, não, não. Estou já falando do vídeo da cirurgia. Não é o primeiro do dia, mano. Não, estou falando do vídeo da cirurgia. O que vai ser? Vai ser no sábado. Sábado. Vai ser no sábado. Vai ser o segundo ou o terceiro vídeo do dia. O primeiro é sempre o Lucky Pixelmon. Ah, tá, tá. Então, gente. Segundo ou terceiro do dia. É, tanto. Segundo ou terceiro do dia no sábado. Fiquem atentos no sábado, porque no sábado vai ter então a cirurgia ao cabelo do AJ. E vamos ver como é que o médico vai deixar o cabelo do AJ, né? Porque nem eu sei. Mano, quero ver se ele vai cobrar mesmo os likes e não o dinheiro. Porque nós não temos dinheiro, só temos likes. É verdade. Nós já juntamos os likes que eram necessários. Quer dizer, eu acho que juntamos. Não sei se o médico quer que continuemos a juntar. O que é que ele te disse? Na última vez que falaste lá. Eu falei já para você no vídeo lá. Você não lembra? Não. Eu também não. Ah, tá. Lembrei, lembrei, lembrei. Eu não lembrei, não. Eu não sei se foi isso que ele falou. É que ele falou assim, né? Tem que ter 5 mil likes. Ele falou aquele jeitão dele que eu não sei imitar. Só você sabe imitar. Mas não foi muito engraçado. Tu vai gostar que eu... Ai, eu também não. Mas é sério, eu não lembro direito. Foi 5 mil likes que ele pediu. E ele falou que dava para arrumar. Mas vai ser difícil, eu acho, né? Mas eu acho que ele pediu, tipo, para nós termos em todos os vídeos. Então, pessoal, por favor, continuem a ajudar. 5 mil likes no sábado. Vamos conseguir fazer a operação do cabelo ao jota. Finalmente, a cirurgia do cabelo ao jota vai ser no sábado. Então, deixem o vosso like no vídeo, pessoal. Vamos chegar a 5 mil likes! Já sabem como é que funciona a hashtag, pessoal. Hashtag 5 mil. Hashtag 5 mil. Hashtag 5 mil. Só vai. Só vai. Hashtag 5 mil. E hashtag também cirurgia do jota. Exatamente. Ô, Carlos, eu quero ler a plaquinha. Então, mano, tu lê... Tu lê... Tu lê... Espera. Deixa eu ler as primeiras, por favor. Tá bom. Hoje estamos num mapa muito lindo. Olhem só este mapa. E é bonito mesmo. Tem um sorteio ali ao fundo. Tem aqui um quiz. Depois tem aqui a caça ao tesouro. Eu não gosto muito de quizzes, para ser sincero. É meio chato. É meio lento. Não deixa a partida assim meio divertida, estão a ver? Mas pronto, ok. Tudo bem. Eu percebo que vocês gostam de quizzes. Nós fazemos um quiz. E tem aqui uma caça ao tesouro. E depois tem... Mano. O que é que tinha? É meu! É meu! É meu! Dá cala! Ladrão! Eu não vi! Não. Não. Eu achei. Foi justo eu pegar. Sabe o que eu peguei? Eu vou falar. Uma hair candy. Pokémon level 50. Você disse Pokémon level 50 no meu vídeo. Mano. Pokémon level 50, Pedro. O que é que o Pedro está aqui a fazer? Mano. Pegou Pokémon, levo 50. Ó Pedro. Ó Pedro. Qualquer Pokémon. Assim vou ter que pôr na thumbnail, mano. Não vai dar, viu? Vai estragar seu vídeo. Não faça isso. Ó pessoal, vamos continuar aqui com a nossa partida. Já o Jota roubou os baús todos, ok? Tudo bem? Não roubei, para. Não fala assim. Eu vou ler. Deixa eu ler as primeiras placas, por favor. Galera, eu posso dizer uma coisa que eu estou indignado? Mas estás a arrebentar com o meu ouvido, mano. Estão altos. Lá nos Estados Unidos, o meu amigo está lá na Black Friday, né? E o Xbox One S, o novo Xbox, que tem 3 meses de live, jogos, tudo. O Xbox mais top. Está custando lá? Quanto? 120 dólares. Está custando no Brasil? Mas não é... 2 mil reais! Mas não é o Xbox S, Xbox One S. Não é esse, mano. É sim, ele está na Black Friday, ele mandou fotos para mim. Mas não é esse, esse é o mais simples, mano. Não, é o mais top, sei lá. É o Xbox One mais top. Ah, o mais top é o Xbox One X, mano. Então, está custando 120 dólares. Nossa Senhora. Nossa, está muito... Olha, eu comprei ontem uma Nintendo Switch. Bem barata. Sério? Comprei, mano, e comprei o Pokémon Let's Go! Quanto é para a sorteia do Switch, caso? Joga na rodinha. Mano, paguei 250 euros quando normalmente custa 500. Caraca. Pagou barato. É, metade do preço quase. Está um lixo, hein? Nem precisa comprar para mim de prender. Não, não, para ti não compro, mano. Para ti não compro. Vou falar para ti também. Tchau, Pedro, tchau, mano. Tá, tchau, Pedro. Deixa ler a porqueria das placas, mano. Pronto, já sobrou. Tirei ele, tirei, tirei para o sobrado. Tadinho. Deixa eu ver o que é que diz aqui. Olá, Casio e a Jotin, Ging, 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 Ging. Pessoal, quero toda a gente comentar agora quantas vezes eu disse Ging, está bem? Você viu que o pessoal comentou um monte no outro vídeo? Comentaram muito, mano. Comentaram muito. Muita gente acertou. Pessoal, mas eu ontem esqueci-me de dar-vos coraçãozinho. Eu peço imenso desculpa. Nossa, o Casio não dá coração no comentar. Eu esqueci-me por causa do Black Friday. E hoje eu também vou na Black Friday porque há muita coisa louca para ir a comprar. Mano, eu quero comprar mais coisas. Mas pronto, eu esqueci-me, peço desculpa. Mas hoje eu não me vou esquecer. Eu quero que toda a gente consiga escrever exatamente quantas vezes eu disse. Mano, tu não... Eu estava batendo em você. O que eu dizia? Ainda não lemos, AJ. E era a placa que dizia o nome do criador do mapa. Vai-te embora e cala a boca. Fica lá no fundo, se faz favor. Lá no fundo. Virado para a parede. De castigo. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Vou ler as placas todas. E depois no final eu vou arranjar a maneira de ler esta. Não se preocupem. Eu tenho que dizer o nome do criador do mapa. Não pode ficar assim. Está bem? Vamos lá. Continuando. Agora vou ser o mais normal possível. Olá, Casio. E AJ? Ging, 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 Já sabem. Comentem aqui embaixo quantas vezes é que eu disse ging. Contei que está tudo. Comigo está tudo. Agora, era o nome do criador do mapa que o AJ acabou por... Né? Diz assim. Fiz pela primeira vez um mapa para a série Luke e Pixelmon. Sei que está uma bosta, mano. Uma bosta? Está muito bom o mapa. Está lindo. E eu já vi o ginásio. Vocês já vão ver, pessoal, depois do ginásio. Está lindo demais. Depois diz assim. Mas foi o que se pode arranjar. Este mapa tem caça ao tesouro e quiz. Não tem parkour porque eu sou o noob igual ao Cássio. Ah, mano. Não sou nada. Mas pontos D. Oh, então carinha feliz. Depois diz assim. Manda um... Está raspado. O pessoal gosta muito de inventar palavras novas com o lado, mano. Para eu dizer. Está castigado. Está castigado mesmo. Fica aí na parede. Vai, continuando. Depois diz assim. Hashtag Cássio 600k, pá. Só vai. Vamos bater os Cássio 600k. Vamos fazer chegar a 600 mil inscritos. E depois diz hashtag Ajotings. E depois diz hashtag Augusto Craft. Não. Na verdade diz hashtag Augusto Craft. A gusto. E depois diz hashtag 6 mil likes. Oh, pessoal. Não fui eu que pedi. Tá. Eu disse 5 mil. Mas o criador do mapa que ainda não disse o nome. Porque o Ajota, né. Diz 6 mil likes. Então. 5 mil para mim. Mais mil para o criador do mapa. 6 mil likes. Só vai. Pessoal. Revento o botão do like. E depois diz assim. Importante. É. Esta é importante. Sem dúvida alguma. Diz assim. Ponto. Pronto. Está feito. Poucos pontos. Mas o essencial está nesta placa. Tipo. Foi direto ao ponto. Literalmente. Depois diz assim. Menorca 3. Menorca 3. Menorca 3. Ou então. Coraçãozinho. Coraçãozinho. Coraçãozinho! Coraçãozinho! Deitado! Né? Porque estão deitados. Ah, eu sou mais bosta mesmo. Continuando. Augusto Ladrão! E depois diz assim... Primeiro diz Augusto Ladrão normal e depois como está em caps lock eu vou... Vou exemplificar o que é que diz. Não, você não vai gritar. NÃO ROUBE! E depois exclamação, 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 exclamação. E depois dois pontos parêntesis, 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 dois pontos parêntesis. Então, carinha feliz, carinha feliz, carinha feliz, carinha feliz, carinha feliz. E peço desculpa se eu rebentei algum timba ou estraguei algum fone. Tá? Continuando. Ajota, já não estás de castigo. Eu agora vou tentar ver aqui o nome da placa. Peraí aí pessoal, vou dar um corte. Pessoal, já fui ver o que é que dizia a placa. A placa diz assim... Eu sou o Pedro, ou então... O meu nome é Pedro e sou do Alentejo. Então, um tá salvado, um tá raspado, um tá loucado para ti mano. Muito obrigado pelo teu mapa, tá muito fixe Pedro. Muito obrigado mesmo. E agora sim, Ajota, onde é que tu estás, Ajota? Eu acho que você me castigou de forma indevida, sabe por quê? Por quê? Se você olhar bem aqui, não diz em nenhum lugar para não quebrar placas. Então, eu estou dentro do que pode fazer. Sim, mas podias quebrar a placa depois de eu ler, né? Mas é que foi sem querer. Eu ia bater em você assim, ó. Eu ia fazer assim... PÁ! PÁ! E aí você... Eu quebrei, né? Tá bom, Ajota. Vamos, mas é... Abrir os nossos sorteios, porque senão daqui a bocadinho estou expulsado aqui do servidor. Tá bom? Tá bom. Vamos, vamos. Três... Dois... Cliquei. Cliquei. É! Ganhei o X da Tina! O que é que tu ganhaste? O quê? O quê? O quê? O quê? Mega Mewtwo Y. O que é o Y? Ah, mano, pelo amor de Deus. É a versão Y do Mega Mewtwo. Tens o Mega Mewtwo X e tens o Mega Mewtwo Y. E como é que eu pego esse Mega Mewtwo e eu quero pegar agora? Ah, mano, pelo amor de Deus. Olha aí a minha sorte. O quê que pegaste mais? Três... SOGA LEO! Três... Peguei dois lendários! Pode ser que tenha sorte. Pode ser que tenha sorte e consiga matar o Mega Mewtwo Y. O Y. O Y. Mas ok. Tá. Como é que eu pego esse Mewtwo aí? Tá. Primeiro, vamos precisar de um PC. Vamos lá pegar um PC. Vai. PC. PC. Agora dá Poké Gives aí de um monte de Mewtwos, faz favor. Ok. Give. Mewtwo. Exato. E aí? Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto, ok. E aí? Agora, pega aqui esta Mewtwo Knight Y. Fica com ela. Agora o que tu fazes é... O primeiro Mewtwo que pegaste é o Mewtwo que vais ficar, tá bem? Tá bom. Pronto. É o seguinte. Vou spawnar aqui, Poké Spawn, um boss. Poké Spawn. 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 Ah... Charmander. Estou. Charmander. 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 Ah... Charmander. Um. Ok. Spawn aí. Mata aí. Vai. Vai. Com o primeiro. É. Como conseguires. Mata aí só. Vai. Tá, tá. Vamo lá. Quando matares vai-te aparecer as coisinhas que o boss dropa e depois vai-te aparecer uma opção pra tu ficares com a pulseira. Precisas da pulseira. Vai. Vai. Tá. Pera aí que esse aqui tá fraco. Meu Deus. Nossa Senhora. Não consegues matar um Charmander. Não tinha ataque. Para. Sabes como é que faz um Charmander? Matei. E aí? O que que eu fiz? Pegaste na pulseira? Apareceu. Tá porcaria da pulseira pra escolher. Não. Não pegou. Não apareceu. Só matei. Ai mano. Pelo amor de Deus. Mas porquê? Porquê que o AJ faz essas cagadas mano? Meu Deus do céu. Esse aí já é novo pra mim mano. Esse aí é novo pra mim. Vai. Vai. Vai logo. Vai. Vai. Eu acho que é por causa do boss. Esse boss não dava. Tinha que ser um boss lendário. Então pronto. É aí ó. Você fica aí me julgando. Tá Jota. Vai logo. Mata esse Mewtwo. Que não é assim tão difícil. Esse é o Mewtwo Y. Já agora. Se não sabias. Esse é o Mega Mewtwo Y. Esse que estás a ver. É que eu vou pegar. Esse Mewtwo é mais pequeno que tu. É mas é aqui que eu vou matar ele hein. Tá bom. Boa. Tá. Não apareceu nada Casio. Tá só brincar mano. Não tô. Não apareceu nada. Só matei ele. Como se fosse normal. Casio o que que foi. Não aconteceu nada. Não. Não aconteceu nada. Só matei ele. Nada. Nada. Então dá uma Mewtwo Night outra vez de volta. Só chegou. Só estranho. Pessoal é a primeira vez que isto acontece. Será que. Esta versão do pixel. Não. Não. Mas nós já fizemos o Mega Mewtwo. X. Que estranho. Ó Jota. Tu és muito bugado mano. Meu Deus. Cura isto. Ou eu não sei fazer. Já curaste. Tá. Já foi. Já foi. Tá bom. Vai. Vou. 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 Vou fazer aqui. Será que é eu. Ou será que é o joguinho. E aí. O que que eu faço agora. Agora mata. Através. Mas no caso me diz. Eu tenho que matar ele normal. Ou como é que é. Tens que matar ele normal. Ele vai te dar uns drops. Tu aceitas os drops. Né. É. Não apareceu. Igual como a gente. Não apareceu nada. Não. Não apareceu nada. Que estranho. Será que temos que pegar um boss daí. Da rua. Não sei caso. A gente spawnou. Não spawnou. Quando a gente fez. Sim. Spawnamos. Que estranho mano. Olha. Tá aqui um boss. Qualquer coisa. Vem cá. Pronto. É. Eu achei estranho demais. Pronto. Mataste esse? Tô matando. Vai. Mata e diz alguma coisa. Se deu ou não. Aê. Pegar. Deu? Tá. Eu clico na pulseira. Ah. Pronto. Tava só a bugar um pouquinho. Agora clicas na pulseira. Exato. Aê. Já tem a pulseira. Agora o que tu faz já é. Pera aí. Mewtwo Knight. Eu acho que era porque tavas com a Mewtwo Knight na mão e se calhar não tava a dar. Bom. Pega aí. A Mewtwo Knight. Tá jota. Pô. Que riu. Tá. Ele me deu a Mewtwo Knight X. Tá. Mas não é a X. É a Y. Pronto. Agora. Dropa. Dropa esses itens que te deu. E vem aqui no PC e elimina todos os Mewtwos menos o primeiro. Que é o teu Mewtwo. O caraço. O que que eu to fazer. Pera aí. Assim. Ok. Já foi Cássio. Tô. Bão. Bão. Agora o que eu faço já é. Pegas nessa Mewtwo Knight e pões no chestzinho que tem ao lado do Mewtwo. No teu inventário. Ok. Cercásio. E eu vim aqui. Coloco aqui. Boa. E agora é pra tá. Ok. Give. Cercásio. Cásio. Giratina. Que que foi? Era pra tá com. É só na batalha joga. Ah. Tá. Eu sabia. Nossa senhora mano. Bom. Esse era. Esse era mesmo o teu Mewtwo né. Não tá já roubado. Tá já por aí. Sim. Sim. Mano. Mano. Não não. Eu to tão servendo. O Jota tá vendo os ataques. para ver se foi mesmo um... o Mewtwo. Eu fui ver não os ataques. Ataques bem horrível. Bem cocô. Fugou tudo. Deixa-me ver aqui os ataques. Noble. Roar. Ma. Tá tá mais no較 water. Tá mais no Benus. Ah está bonzinho. Pronto. Ok. Vai. Passa. Dá pra passar. Dá pra passar. Pronto. Dá pra passar. Tá tudo em ordem. Agora vamos fazer o quiz, vai Que estamos a enrolar já há muito, vai Quiz, diz assim O Pokémon Garados é de que tipo? Nadinha, estás a brincar Ah, mano O Pokémon Tiranitar é de que tipo? Mano, eu vou errar outra vez Aêêêê O Pokémon Lunala é de que tipo? Ah, não faço ideia, mano Deve ser este Nadinha Errei tudo com isso Eu errei duas, mano Tu acertaste só uma, então, né? É Ah, estou triste Eu também só acertei duas Tô bem, Chichi Eu não, eu não estou Só, eu tenho que vos mostrar depois do ginásio E agora vamos fazer a caça ao tesouro Que vai demorar três horas Mas só vai Bora lá, três Deixa eu ver Game mode zero Três Dois Um Só vai Ia, vai demorar muito, mano Nossa senhora Mano, vai demorar muito mesmo Podiam pôr pás rápidas, mano Achei um Achei um Peguei uma Achei mais uma Achei mais uma Achei mais uma Agora sim, vamos abrir as nossas looky blocks Finalmente, vai para o teu lado Que eu vou para o meu E em três E em três Dois Um Game mode zero Ai, game mode zero Já está Pronto, ok Ih, tu não está no game mode Quem será, quem é que entrou aí, mano Quem é que entrou aí, mano? Pedro, você está gostando de atrapalhar o vídeo hoje, Pedro? Eu gosto, mano Eu gosto Você tem algum problema Você tem algum problema ou você é idiota? Nossa, ele me chamou de idiota, Cássio O que é que eu tenho a ver com isso? Defenda-te Eu não sou teu Toma Pessoal Se nós não pegamos algo lendário é porque realmente não vale a pena Porque vem com o level muito baixo e não É, como se fosse uma Jota, mano Não vale a pena É, exato Sabe o que não vale a pena, estuque? Gosto Oh Oh, chamar o estuques ao Pedro A dizer que o Pedro é o estuques Está me chamando de feio e barbudo, mano Nossa Pera aí Preciso fazer sua point Não gosto do Pedro Preciso fazer aqui difficulty zero E agora difficulty dois E agora barra kill Barra kill Está difícil, pessoal Hoje está complicado a situação Está difícil Trá difícil Mano, esse vídeo vai ter uma hora Trá difícil Trá difícil? Foste tu que disseste, trá difícil Ah, para Você está me zoando aí Porque eu não sei falar, é Trá, muito difícil Pessoal, não capturei um Pokémon ainda Vocês têm noção disso? Para de me zoar, Cássio Isso aí é um problema assim, ó Não, a Jota, não capturei um Pokémon, mano Ainda Na verdade, capturei um Meus Pokémon Ai, meu Deus Quando eu quis roubar esse seu aí, mano Ai, meu Deus O que foi? O que foi? O que você está me zoando aí? Toda a gente está comentando agora A Jota Gaze Olha, eu vou pegar esse Pokémon aqui Vou pegar esse Pokémon aqui A Jota Gaze Para Toda a gente está comentando A Jota Gaze Para, não fala assim de mim Eu fico triste Eu não estou falando mal de mim Eu sei, mas é que eu não sou, entendeu? O pessoal fica falando e tal Aí eu fico tipo Eu fico Como é que é, Gaze? Não sei, mano O médico é que sabe Eu não sou o médico É, não, eu sei É que você sabe imitar ele muito bem, né? Você não é ele Sabe imitar Pois, eu sei imitar ele Mas não fica bom, mano É mais fixe ouvir o médico Tem mais graça É verdade, é verdade Tem mais graça Dá para rir mais e tal É, por acaso também estou com saudades dele Nós fugimos outra vez Nem o convidamos para ir jantar juntos Não é nada É, ele só ficou querendo cobrar da gente 12 mil 12 mil, mano Meu Deus do céu É um Metagross, mano Bem caro, mano É que nem quis os likes Nós juntamos os likes com tanto carinho e amor E ele ignorou, né, mano? E ele ignorou Ele só queria dinheiro Fogo Nossa, que feio, mano Tá, mas tu tens a certeza que ele agora só quer os likes, né? OJ? Então Sim? Eu acho que não Só agora que eu percebi Que o monselo Galeo Veio o level 59, mano Estou lixado Nem vem, mano Nem vem Acabou aí A minha vida está bem triste A minha vida está bem triste, pessoal Juro Está muito triste Só vou-vos mostrar o ginásio agora Em 3 Nossa, que legal, mano Sai daqui Então, mano É feio isso Igual você É que eu sou feio É que eu sou feio Mas tu és mais É verdade Nossa Pessoal, eu estou muito lixado, mano Vai ter um Mewtwo Mega Mewtwo Y, mano Nem com dois lendários Eu vou ganhar, mano Esquece lá a minha vida Vai O Misty é bom O Misty é bom, ataque Misty Vai Estás busy, mano Estás a fazer o quê? Estás botando coisa aqui no meu Pokémon, mano Ah, tu não estás falando no Air Game Vai lá Vai Vai Vai, Kaze Vai, J Ele vai virar agora? Mega Evolution Não, não, não Não vira Não vira Mega Evolution Vai, mas tens que atacar Senão não acontece nada Eu sei Eu estou atacando agora, mano Então está bugado Não Vai evoluir Vai Mega Evolution Y Opa, Mega Mewtwo Y Não Hã? Olha o tamanho Pior, é minúsculo, mano Olha para isso É minúsculíssimo Como assim? É... Tá bom Mano, só tem ataque psíquico, mano É o maior problema Eu vou matar com o Sol Galeon Eu vou matar com o Sol Galeon Eu vou matar o Mega Mewtwo Y Com o Sol Galeon Eu não acredito Ah Não, Kaze Não, Kaze Não, não O Kaze sonhou demais, gente Tem recover, mano Kaze sonhou Muito alto Estou bem triste, mano Ah, mano Vai, lá, 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 lá Vai, Kaze, vai Vai, Kaze Ah, mano Eu estou tentando todos os ataques, pessoal Para ver o que é que tira mais Nenhum tira tanto Estou lixado com a minha vida Quem não está tirando dano sou eu Eu vou dar um recover e vou trocar, eu acho Para que é que vais dar recover se não tira dano, mano Deixa-me matá-lo, pelo menos Deixa-me ser feliz, mano Já que eu não vou ser vencedor Não, não Nossa senhora, mano Tu és muito mal comigo, mano É sério Assim, o máximo que eu puder Ai Mentira Type Lotion do caraças, mano Só longe a batalha é mesmo louca É uma batalha mesmo só com pokémons normais Não é lendários, mano Bem louco Só que nem O Ursaring vai salvar, mano Esse pokémon veio para salvar o mundo, velho Ainda está vivo Ainda está vivo Ainda está vivo Só tem o YouTube Dá tchau, cara Dá tchau Não, não tira Não foste tu que me tiraste de vida Foi o meu próprio ataque Digamos que sim É o meu próprio ataque que tira de vida a mim próprio Tu não me consegues tirar de vida Não sei se sabes, mas Oi? Tudo bem? Vai, gás Alguém vai morrer Nossa, essa gelatina aí, mano Alguém vai morrer Não gosto deste pokémon Destruí o Mega Mewtwo Y Nossa senhora, mano Eu pensei que eu ia perder Que eu estava muito mal Afinal, eu estava muito bom, mano Tive sorte Tive sorte também Que o Mega Mewtwo Y Não veio com bons ataques Que se estivesse vindo com um Psíquico Ou com um ataque assim bem louco Ou Psycho Cut Nossa senhora Eu estava muito lixado Vai, AJ Vai no PC E vai só com o Mega Mewtwo Y Eu vou só com os dois que eu ganhei No sorteio Que é o título Como sempre Vai Poké Hill E desta vez Vou só com os Giratinas Vai Vai, AJ Estás a escrever Oi, por aqui Pessoal, acho que o AJ caiu Já O AJ caiu O AJ não fala Bom, enquanto isso, pessoal Eu vou-me despedindo de vocês Espero que vocês tenham gostado Desta nossa Look e Pixelmonte de hoje Se vocês gostaram Não se esqueçam De deixar o vosso like Não se esqueçam De partilhar o vídeo Por todas as vossas redes sociais Não se esqueçam Por favor De partilhar o canal Com todos os vossos amigos Nem que seja só para uma pessoa Se vocês partilharem para uma pessoa Vai ajudar muito, pessoal Por favor Partilhem o canal Para uma pessoa Pelo menos Se vocês são 10 mil E partilharem para uma pessoa Vamos ser 20 mil Tá? Então Só vai, mano Só vai Partilhem o canal Vamos chegar a 600 mil casianos Ajudem O canal a bombar E acho que o AJ já vai voltar aí O AJ está a me ligar agora Estou no Discord O AJ acho que bugou O AJ bugou-se todo Mano Ah, mano Ah, Jotings Eu estou em chamada com a Jota Ele não me ouve A Jota A Jotings A Jota Vamos falar A Jota não me ouve Vamos só fazer aqui A batalha com ele Batalha 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 Vai Vamos só fazer a batalha com ele Vai Nossa Senhora A séria Jota A séria Jota Meu Deus do céu Pelo amor de Deus Vai Vamos batalhar assim Não fala mal Exatamente Isso mesmo Vai Vai Vou reventar já O Mega Mewtwo Y Pessoal Shadow Sneak Vai Ele vai evoluir agora Para o Mega Mewtwo Y Pronto É isso que ele vai fazer Primeiro Que é para ganhar mais power Mas infelizmente ele não tem ataques Então São coisas que acontecem Vamos lá Está a demorar Ele deve estar a escolher Qual é o ataque que ele quer Ai A minha vida Pessoal Estão a ver Nunca pensei Que eu conseguisse Vencer o Mega Mewtwo Y Mano Achei que ia ser impossível Quando ele disse Que ganhou esse Pokémon Eu disse Não Esquece Esquece a minha vida Esquece os Pokémons Que eu ganhei Não interessa O Discord voltou Espera ai Deixa eu ver se o Discord voltou Deixa eu ver se voltou mesmo Espera ai A Jotings A Jotings Meu Deus Ganhei um Discord Bem podre a Jota Mano Eu não consigo ganhar Eu disse Mano Eu disse Para tu vir só Com o Mega Mewtwo Y Seu ladrão Onde é que você falou isso Eu disse Para tu vir só Com o teu Lendário Ganho no sorteio Seu ladrão Pronto Você não falou Eu não ouvi isso Acabou E ai Acabou Já está Dragon Claw Eu mesmo assim Só com o Giratina Vou matar toda a gente Olha Já foi Nossa senhora Já foi o Ursaring Também Não consigo Ah adianta que é rato Um Fezanto Um Fezanto Já foi um Fezanto Agora vem o Scolipede Já foi o Scolipede GG Bom pessoal é isto Like Fondilhem Comentem Mais uma vez Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fiquem bem Tchau Fiquem bem Achei que você tinha caído de novo Tchau Tchau.